Olá, eu sou o Jean Marcel, gerente da Jeep Daruja do Seasa e nós temos uma parceria muito legal com o canal do Nelson e com você, que é assinante do canal Mundo Alto. Quer aproveitar as melhores condições de PCD? É aqui na Jeep Daruja do Seasa. Olha quem chegou agora com isenção total, Renegade 1.3 Turbo. É um carro que te entrega muito. A partir de R$ 102,900 com as duas isenções, você pode escolher a cor preta nesse valor ou as pinturas metálicas, cinza, prata e o branco perolizado por mais R$ 1.700. Aqui na Jeep Daruja do Seasa, você tem cortesias especiais, muita coisa boa. Quer um exemplo? Você pode levar aqui o banco em couro como cortesia ou escolher o pacote de cortesia Jeep Daruja. Você decide a cortesia aqui. E agora, se você está pensando num carro além dos R$ 120 mil, está pensando num Compass? Ah, meu amigo, aqui na Daruja tem a condição especial pra você. Por quê? Você pode usar a isenção do IPI ou comprar só com a CNH especial e nós vamos garantir pra você o IPVA 2024 total. Já pensou? Ser livre de um IPVA pesadão agora no começo do ano e mais nada? Não se preocupe com nada. Vem pra Jeep Daruja, olha o telefone da loja aqui, entre em contato com a nossa equipe e providenciamos toda a documentação pra você. Aonde? Jeep Daruja do Seasa. Vem pra cá. Eu sou o Nelson, esse é o canal Mundo Alto e nesse vídeo eu vou fazer um comparativo que vai tentar responder uma dúvida que teve aqui na minha casa, na minha família essa semana. Minha sogra foi trocar de carro o PCD e ela falou, pega o Kicks ou pega o Versa? Ficou numa dúvida cruel, né? Porque ela gosta dos dois carros, os dois estão praticamente o mesmo preço, mas qual é mais interessante? Falando de Nissan, vamos comparar Nissan Kicks Active contra o Nissan Versa Advance. Tudo isso depois da vinheta. A Advocacia PCD é um escritório que luta pelos direitos da pessoa com deficiência, com grande experiência na luta e defesa dos seus direitos, como isenção de IPVA para carros que perderam o direito ou carros acima do teto estabelecido, isenção de IPI ou isenção de CMS com possibilidade de venda antes do prazo e também alvará de compra e venda de veículos no caso de PCDs menores de idade. Então não perca tempo, procure a Advocacia PCD, tem na tela os dois telefones, você pode ligar ou mandar mensagem que eles podem te ajudar a ter de volta o seu benefício. Primeiramente, antes de mais nada, que Deus abençoe sua vida, seus planos e seus sonhos. Vou tentar ajudar para você, né, meu amigo, que está nessa dúvida cruel que minha sogra teve. Kicks ou Versa? Eu gosto de SUV, mas o Versa Sedan está melhor. E aí? Bom, para resolver, para ajudar você a resolver, fiz esse comparativo colocando os dois carros. São dois carros da mesma montadora, muito parecidos, mas é bom para você pegar nos detalhes aí qual que atende melhor na sua necessidade. Vamos para a tela do computador, você já está vendo! Nissan Versa Advance versus o Nissan Kicks Active 1.6. Motorização? Não tem diferença, é o mesmo motor. Motor 1.6 aspirado, 4 cilindros flex com corrente de comando de 113 cavalos e 15.3 kg de torque. Peso potência, só que eu errei aqui, né, está um pouco diferente. Os dois com câmbio CVT de 6 velocidades. A única diferença vai ser no consumo. O Versa é um pouco mais econômico, se você notar. O Versa tem, por conta da aerodinâmica, ele é pouca coisa mais econômico do que o Kicks, ambos com 3 anos de garantia. Pela parte de medidas, são bem diferentes. O Versa é mais comprido, tem 4,49m contra 4,31m do Kicks, mas o Kicks é mais largo, 1,76m contra 1,74m. O Kicks também é mais alto, 1,59m contra 1,46m, mas o Versa tem mais entre-eixos, 2,62m contra 2,61m. O Kicks é mais alto, 20cm do solo, contra o Versa, que tem só 14cm. Mas o porta-mala do Versa são 482 litros contra 432 litros do Kicks, e os dois têm exatamente o mesmo peso. Na parte de equipamentos externos, é, o Versa tem mais coisa pra oferecer. Já vem com roda de liga 16 polegadas, contra o Kicks que tem roda de ferro com calota. O Kicks tem DRL no para-choque, faróis halógenos, repetidor de seta no retrovisor e lanternas traseiras em LED. E só. Mas o Versa tem DRL nos faróis, faróis halógenos, câmera de ré 360 graus, então ele tem uma câmera que traz nos retrovisores e na frente, que faz uma composição aí bem bacana, sensor de estacionamento, repetidor de seta no retrovisor, lanternas traseiras halógenas e farol de neblina. Mas completa o Versa. Na parte de segurança, também, olha só. Enquanto o Kicks tem 6 airbags, controle de tração e estabilidade, freio de disco nas rodas dianteiras, o Versa traz também os 6 airbags, controle de tração e estabilidade, freio de disco nas rodas dianteiras. Mas ele tem um radar aqui no logo da Nissan, que permite a frenagem autônoma de emergência, aquela que se o cara parou na frente e você não percebeu, ele freia sozinho. E alerta de colisão frontal. O Versa é mais seguro. Na parte interior, eu acho o Versa mais bonito, mas os dois tem um design muito parecido, tanto o Kicks contra o Versa, como o Versa, mas o Versa é bem mais completo. Ele tem direção elétrica progressiva, ar-condicionado, piloto automático, regulagem no volante, multimídia de 7 polegadas, com Android Auto e Apple CarPlay, sistema de som com 4 alto-falantes, o painel dele é digital de 7 polegadas, ele tem partida no botão Start-Stop e bancos em tecido. O Kicks também tem a direção elétrica, piloto automático, ar-condicionado com regulagem no volante também, multimídia de 7 polegadas, tem Android Auto e Apple CarPlay. Porém, sistema de som com alto-falantes e bancos em tecido é só o que ele tem. Ele não tem painel digital, não tem partida Start-Stop, ele não tem... é... não tem. Na questão de preços, os dois são muito parecidos. O Versa custa R$115,890, o Kicks R$116,990. Ambos têm isenção de PICMS e PVA e bônus de montadora. O Kicks sai por R$87,188, o Versa por R$87,431. Pouca diferença entre os dois veículos. Desconto de R$28.459 no Versa e R$29.802 no Kicks. Tá vendo um comparativo bem parelho, né? Os dois carros são interessantes, mas o Versa, na minha opinião, é mais completo. Ah, Nelson, mas eu não gosto de carro baixo. Eu quero um SUV. Vai ter que ser o Kicks, tá bom? Não, daí não tem muito, se você for querer Nissan, tá bom? Espero ter ajudado com esse comparativo. Eu sou o Nelson, esse daqui é o Canal Mundo Alto. Tchau.